e olha olha que moeda bonita não oswaldo a moeda preta essa moeda tem 300 anos né nego original não tem amassado não tem nada ó tá ocupado olha essa daqui mas tem mais olha que coisa linda qualquer uma delas é 280 pode ver aqui ó olha que moeda linda ó olha qualquer uma 280 olha que moeda bonita ó tá vendo ó meu amigo calvacante olha essa joia rara aqui olha olha bem ó que bonita ó tá vendo ó qualquer uma faz 280 ó eu fiquei de filmar mas tava na correria ó 280 ó olha a data dessa moeda aqui ó 1865 era mais caro mas te faço 280 também ó ó tá vendo tem essas moedas aqui ó ó só coisa de primeiro mundo ó oi 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 oi